Uma pequena palavra sobre a festa de hoje da Assunção de Maria Santíssima ao Céu, que é uma das festas de Nossa Senhora que mais me emociona e que eu mais amo, porque é uma festa de amor. Nossa Senhora foi para o céu, para lá nos amar ainda mais intensamente e para lá junto do seu filho, sentada à direita dele, nos socorrer com seu amor materno, com as suas graças, com a sua poderosíssima intercessão, muito mais eficazmente, se assim podemos dizer, do que ela já fazia na terra. Ela foi para junto de Deus, não para se esquecer de nós, pelo contrário, mas para lá, ao lado do seu filho, nos amar ainda mais ardentemente e ainda mais ardentemente procurar nosso bem, procurar nossa salvação, do que quando ela estava aqui sobre essa terra. E essa festa que os cristãos já, ao longo dos séculos, durante todo o tempo do cristianismo, já celebravam, já sempre acreditaram nesta verdade de que Nossa Senhora estava no céu em corpo e alma, esta festa da Assunção, que era celebrada de um modo espontâneo pelo povo, passou a tornar-se universal no mundo católico em 1950. Algum tempo antes disso, Nossa Senhora havia aparecido a uma jovem de Roma, a uma vidente, confiando a ela a mensagem que ela tinha que levar para o Papa Pio XII, pedindo a ele que ele definisse o dogma da Assunta, ou seja, da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, e fizesse a festa da Assunção ser celebrada obrigatoriamente no mundo inteiro, na igreja do mundo inteiro. Essa jovem vidente foi até o Papa, transmitiu a mensagem ao Papa e acrescentou, Nossa Senhora me disse que ela vai aparecer para um protestante, ela vai converter esse protestante e ela vai dar a esse protestante, que é completamente ignorante das coisas católicas, das verdades católicas, ela vai dar para ele a mesma mensagem que deu para mim, que ela foi Assunta ao Céu em corpo e alma antes de passar pela morte e que o Senhor deve promulgar, proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, tal como o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. O tempo passou, de repente, um certo dia, chega no Vaticano, um menininho chamado Gile, da cidade de Spice, na França, e esse menininho de apenas 4 anos de idade, conseguiu com seu pai uma audiência com o Papa Pio XII e então disse a ele, Nossa Senhora apareceu para mim em Spice e ela me mandou vir aqui até o Senhor com uma mensagem. Ela disse que ela foi para o Céu em corpo e alma antes da morte e que o Senhor deve proclamar essa verdade como um dogma para o mundo inteiro. E o menino não sabia de nada que a outra vidente, que era da Itália, de Roma, havia dito ao Papa. Mesmo depois dessa segunda confirmação, ele ainda tinha dúvidas se ele devia proclamar o dogma da Assunta ou não. Foi aí que, então, pouco tempo depois, chegou até ele um homem que disse para ele que era protestante. Um dia, ele estava de fronte à gruta de Trefontane, um lugar mal afamado de Roma, onde muitos casais iam para fazer pecados dentro daquela gruta. e ali, ele estava fazendo, escrevendo um sermão contra Nossa Senhora que ele ia ler na igreja dele, protestante, naquele dia, dia 12 de abril de 1947. E os filhos dele estavam ao redor dele brincando com uma bola. A bola caiu dentro da gruta, as crianças foram lá buscar a bola, só que não saíram mais. Quando ele se deu conta, viu que as crianças tinham sumido, começou a procurar as crianças. Achou os filhos dele dentro da gruta, parados, olhando para um ponto fixo e dizendo Bela Madonna, Bela Madonna. Não entendendo o que estava acontecendo com os filhos, assustado, ele pediu a Deus, né? Ao Deus dele, o Deus protestante, que o ajudasse. De repente, ele viu duas mãos que vieram até os olhos dele e arrancaram algo dos olhos dele que lhe causaram uma grande dor. Quando aquelas mãos arrancaram aquela coisa dos olhos dele, ele começou a ver a mãe de Deus que os seus filhos já estavam vendo. Vestida com um manto verde, um vestido branco, rosado, quase branco, um cinto na cintura, uma faixa na cintura, tendo nas mãos uma Bíblia e ao lado dela, uma cruz quebrada. Nossa Senhora, olhando para ele, seriamente disse Agora basta! Chega! Basta de me perseguir! Agora você vai entrar na verdadeira grey do Senhor. Ele perguntou a ela quem ela era e ela disse Eu sou a Madonna, a Nossa Senhora da Revelação. e então Nossa Senhora fez com que ele caísse de joelhos e ela então revelou para ele toda a verdade sobre ela e inclusive disse Eu quero que você vá até o Papa que você entregue para ele o punhal que você comprou para assassiná-lo e que você diga a ele que eu apareci para você nessa gruta que antes era lugar de pecado e agora será lugar de graça e que você diga a ele que eu fui para o céu em corpo e alma antes da morte e que ele não deve duvidar mais mas deve proclamar ao mundo todo o dogma da minha assunção ao céu e então Bruno Cornatiola que já havia se levantado convertido vai até o Papa entrega o punhal que ele havia comprado para matá-lo e conta ao Papa tudo o que Nossa Senhora havia lhe dito o que deixa o Papa Pio XII perplexo mas mesmo assim o Papa ainda hesita se deve proclamar o dogma do assunto ou não porque isso iria atrapalhar o ecumenismo e enfurecer os hereges protestantes e aí então ele pede um sinal decisivo a Nossa Senhora e eis que então andando pelos jardins do Vaticano ele vê o sol começar a girar na frente dele mudar de cor como em Fátima e aí então ele finalmente se convence de que ele deve proclamar o dogma da sunta coisa que em 1950 depois de mandar três videntes até ele de diferentes lugares que não se conheciam para dar para ele a mesma revelação importante frisar Bruno Cornatiola era protestante ele não sabia da mensagem que os outros dois videntes haviam transmitido ao Papa por sinal em segredo ninguém aliás em Roma sabia dessas revelações porque esses videntes haviam falado com o Papa em privado e o Papa não havia divulgado para ninguém as revelações que havia recebido dos dois videntes antecedentes então ele não tinha como saber da revelação da mensagem então não há sombra de dúvida nenhuma de que eram revelações de Nossa Senhora para vários videntes diferentes né e é importante lembrar também que Bruno Cornatiola fazia sofrer muito a mulher dele que era católica e que já estava quase desanimando né de rezar pela conversão dele e quase inclusive também é se rendendo né ao marido e passando a ser protestante com o marido se ela tivesse feito isso a alma dela iria se perder junto com a dele para e passando a ser protestante com o marido se ela tivesse feito isso a alma dela iria se perder junto com a dele para sempre porque Herégis não tem salvação o que que ela fez então ela foi fazer a comunhão reparadora primeiros sábados em honra do sagrado coração de Jesus não tem salvação mas fazer nove primeiras sextas-feiras de comunhão na igreja mas você pode fazer a comunhão da imagem do sagrado coração de Jesus e oferecer isso ao senhor pela conversão também daquelas pessoas da sua família que você deseja né que você quer que você pede e rezar o terço do sagrado coração de Jesus com este fim também né e então Bruno Cornatiolo convertido né realmente entrou para Santa Greia verdadeira Greia a verdadeira igreja católica o senhor viveu católico até o fim da vida dele ele morreu no ano de 2004 eu tenho uma relíquia que é uma reportagem italiana dois anos antes de morrer contando todas as aparições de Nossa Senhora a ele né e também foi a ele que Nossa Senhora deu uma das mais lindas mensagens de Nossa Senhora que eu já vi onde Nossa Senhora disse assim né é se fosse necessário eu né se o meu filho não tivesse se oferecido por si aos soldados para morrer pregado na cruz pela humanidade eu meus filhos amo tanto vocês que eu iria me entregar aos soldados no lugar dele para que eles me pregassem na cruz para salvar vocês para mim é uma das mais lindas mensagens de Nossa Senhora e foi dada para esse filho protestante que ela converteu na gruta de Trefontane e hoje em Trefontane existe lá uma capela é do lado da gruta de Trefontane se chama Trefontane lugar porque foi ali que São Paulo foi martirizado e aonde a cabeça dele cortada caiu brotaram três fontes milagrosas por isso que se chama Trefontane e existe um convento ali ao lado da igreja do martírio de São Paulo e a gruta de Trefontane fica bem ali ao lado e existe uma capela ao ar livre como se fosse um galpão né uma cobertura ao ar livre ao lado da gruta e todos os anos no dia 12 de abril que é o aniversário das aparições de Trefontane acontece o milagre do sol em Trefontane e quem vai lá vê presencia o milagre do sol como em Fátima né Nossa Senhora confirmando que ela nunca saiu de Trefontane está viva ali mesmo depois da morte do vidente está lhe viva e por isso continuam continuam suas graças continuam seus sinais a assunção de Nossa Senhora ao céu foi ardentemente defendida por vários santos mas especialmente por Santo Afonso Maria de Ligório ele dizia não poderia o corpo que deu a sua substância ao verbo de Deus para fazer-se homem sofrer a corrupção do túmulo essa corrupção que é um castigo a todos os filhos de Adão e Eva pelo pecado original não podia afetar o corpo imaculado de Maria não contaminada pela culpa do pecado original e também Santo Afonso sempre dizia esse é o argumento mais lindo que ele deu para defender a assunção de Nossa Senhora e que eu mais amo qual construtor faria qual arquiteto faria uma casa para si para depois permitir que esta casa fosse destruída por seus inimigos assim Jesus que fez o corpo de Maria para ser sua morada o Espírito Santo que fez o corpo de Maria para ser seu templo Deus Pai que fez o corpo de Maria para ser seu segundo céu não podia permitir que a morte né e a corrupção fruto né do pecado pudesse destruir aquela habitação santíssima que era seu segundo céu sua morada seu templo então por amor Deus preservou Maria seu corpo da corrupção do túmulo e levou-a para o céu com corpo e alma glorificados para lá como disse muito bem São Nazário e também Santo Afonso Maria de Ligório só por isso os dois merecem uma capela só para eles aqui que eu vou fazer no futuro e para São Nazário e para Santo Afonso inclusive eu vou dedicar dois sinos do carrilhão que eu ainda vou mandar fazer do carrilhão do santuário São Nazário merece um sino bem grande só por causa disso só pela declaração dele no cântico dos cânticos está escrito à direita do rei está sentada a rainha ornada de ouro de Ufir está escrito à direita e não abaixo do rei só por essa meditação São Nazário merece um sino poderoso e Santo Afonso também né que também declarou isso a direita do rei significa o que que ela tem o mesmo poder que o rei do céu e da terra tem só é diferente dele na natureza mas no poder e no governo de tudo que existe igual a Deus porque Deus assim quis dar aquela né que participou de todos os seus sofrimentos na terra ele quis que ela também fosse participante de todo seu poder e de toda sua glória no céu por isso a festa da Assunção é uma festa de esperança para nós porque Nossa Senhora que está lá em cima lá no alto brilhando mais do que mil sóis juntos refugindo por todas as suas virtudes por todos os seus privilégios todas as suas prerrogativas e por todo o poder que Deus deu a ela ela longe né de ser distante de nós e de até nos causar medo por causa da sua grandeza pelo contrário nos causa confiança porque se nós temos no céu uma mãe que tem todo este poder como não poderá nos ajudar esta mãe a chegar até o céu que graça de santificação ou de salvação para as nossas almas será impossível para aquela que tanto nos ama e que tanto no céu tem este poder disse aqui na terra né que quanto mais poderosa uma pessoa é um rei uma rainha um presidente né mais uma nação é beneficiada porque este presidente ou essa rainha né consegue para a nação que ela governa todos os bens não é assim quanto mais rico é um rei quanto mais poderoso é um rei ou uma rainha né mas a nação que ele governa goza de benefícios e prospera pois bem se nós temos no céu uma mãe uma que é também nossa rainha uma mãe rainha que tem todo o poder e está sentada à direita do rei governando com ele em pé de igualdade e esta rainha é nossa mãe amorosa nos ama como tantas milhares de vezes ela já declarou aqui como poderemos temer não chegar à salvação como poderemos pensar que faltará a ela algum poder para nos dar as graças que necessitamos para nossa santificação e nossa salvação ou não como nós mesmos vimos ela declarar num dos filmes que assistimos muito emocionantes por sinal chorei muito aqui no antigo também que é de 1950 que um padre que amava muito nossa senhora nos Estados Unidos fez dos mistérios do rosário os 15 mistérios ali vimos nossa senhora falando assim como meu filho Jesus disse eu também prometo que estarei com vocês até o fim dos dias se essa mãe nos ama tanto assim está conosco é nossa mãe amorosa e é a mãe mais poderosa do universo a rainha que governa o céu e a terra e impede igualdade com seu filho como se diz no cântico dos cânticos que poderemos temer por nossa salvação se essa mãe é favorável a nós se essa mãe nos guia se essa mãe nos conduz se essa mãe nos orienta nos aconselha se ela é por nós como poderemos temer pela salvação de nossas almas é bom temer pela salvação das nossas almas é bom temer o perigo o mal porque isso faz com que a gente fuja dele uma pessoa que não teme o fogo morre queimada uma pessoa que não teme a água morre afogada uma pessoa que não teme uma cobra morre envenenada é bom temer o mal é bom temer né o que desagrada a Deus porque isso faz com que fujamos daquilo que pode matar nossa alma e levá-la para o inferno é bom temer o mal mas não devemos temer excessivamente a condenação porque se temos no céu uma mãe que nos ama tanto e que governa em pé de igualdade com seu filho à direita do rei como não poderemos chegar ao fim a meta da nossa jornada que é o céu São Bernardo dizia se Maria é por ti se Maria te é favorável alcançarás o fim mas ele também completava para alcançares o favor de Maria para fazer com que Maria te seja propícia não descuides nunca da devoção a ela que seu nome nunca se afaste de teus lábios jamais mas deixe teu coração que é que nunca descuides de pensar em Maria de orar a Maria e de prestar a Maria atos obsequios de honra atos de honra a Maria atos de veneração de amor de devoção a Maria todos os dias de tua vida assim tu cairás nas boas graças de Maria e Maria te será favorável ou seja seja amigo de Nossa Senhora só que para ser amigo de Nossa Senhora você não pode ser amigo do mundo São Paulo já dizia isso quem é amigo do mundo não é amigo de Cristo e a mesma coisa serve para a mãe dele quem é amigo do mundo não é amigo de Maria você tem que escolher uma coisa ou outra você não pode servir a dois senhores você não pode ser amigo das duas coisas porque sendo amigo do mundo você não é amigo de Jesus e não sendo amigo de Jesus você fere machuca a mãe de Jesus que é a Maria você também não é amigo dela então seja amigo de Maria despreze o mundo as coisas mundanas despreze tudo aquilo que te afasta dela que te afasta de Jesus que te faz perder o gosto pela oração o gosto pelas coisas santas despreze não só as coisas mas até as pessoas que te fazem ser menos amigo dela menos amigo do filho dela porque essas pessoas irão te levar a perdição da sua alma e eu te digo uma amizade não vale a salvação da sua alma nada vale mais que sua alma salve sua alma pelo amor de Deus e rompa logo com tudo aquilo que te faz a cada dia perder mais a salvação a salvação da sua alma você só tem uma alma e se você perder a salvação desta única alma está perdido para sempre nenhuma amizade vale isso nenhum amor nenhuma pessoa vale tanto ou vale mais que a sua alma ao ponto de você preferir perder a sua alma para agradar a ela para ser amigo dela para gostar dela não faça isso rompa com o mundo e prefira ser amigo de nossa senhora a única que na hora da morte poderá ser sua amiga de verdade e defender você no tribunal da justiça de verdade se você for amigo dela a vida toda por isso faça como São Bernardo disse caia nas boas graças de Maria torne Maria propícia a você favorável a você amando a Maria pronunciando falando de Maria continuamente Jesus disse a boca fala do que o coração está cheio o coração que está cheio de terra de sexo de dinheiro bens materiais só fala disso o coração que está cheio de Maria fala de Maria o tempo todo gostei muito do que meu pai Carlos Sadeu disse aqui domingo passado que quando a gente se fala pelo telefone às vezes a gente fala 50 minutos uma hora e aqueles 50 minutos ou uma hora a gente só fala de Nossa Senhora e ele diz porque que ele só fala de Nossa Senhora comigo não fala nada de coisa mundana comigo porque o coração dele está cheio de Nossa Senhora só tem isso por isso a boca transborda só Maria só Nossa Senhora o tempo todo e é assim quem tem o coração cheio de Nossa Senhora só transborda Nossa Senhora quem tem o coração cheio das mensagens de Nossa Senhora das aparições de Nossa Senhora dos Santos só transborda isso para os outros não pode transbordar terra porque não tem terra no coração quem só fala de coisas da terra mostra que o coração só tem terra mais nada um poço não pode verter areia só pode verter água se ele estiver cheio de água não pode dar areia não pode verter areia não é? então se o nosso coração estiver cheio de Nossa Senhora é isso que ele vai transbordar e é isso que a nossa boca vai falar o tempo todo só dela de seus privilégios seus dogmas suas prerrogativas suas aparições suas mensagens enfim ela sempre sempre ela né e é por isso que quem fala sempre de Nossa Senhora cai nas boas graças dela porque o próprio Espírito Santo disse dela no livro lado eclesiástico né vivo perto de quem me bem diz quem bem diz Maria o tempo todo atrai Nossa Senhora para perto de si e ela vive tão somente ao lado daqueles que a bendizem e é por isso que a pessoa que bendiz sempre Maria atrai Nossa Senhora atrai Maria Santíssima para viver junto de si e é ali que as outras almas podem encontrá-la ela própria diz no livro do eclesiástico quem me procura por certo que me encontra vivo perto de quem me ama de quem me bem diz eu amo aquele que me ama e aborreço aquele que me aborrece que me aborrece ou seja que me ama menos que as outras pessoas que as outras coisas e amo aquele que me ama ou seja que me ama mais que os outros é junto desse que eu vivo e quem quiser me encontrar me procure perto de uma pessoa que assim me ama porque ali vai me encontrar e no próprio livro do eclesiástico Nossa Senhora lá nos diz quem me ama quem me encontra achará paz quem me ama terá vida eterna mas os que me aborrecem perecerão então viver com Maria agradar a Maria por uma vida de amor a ela falando sempre dela obsequiando-a homenageando-a todos os dias com o rosário com muitas orações né louvores a ela atos de devoção tudo isso torna Maria propícia a nós faz com que essa mãe né se aproxime de nós nos ame e nos prefira e quando Maria prefere uma alma ninguém nem todo inferno ajuntado nem mil infernos podem arrancar esta alma dos braços dela e podem fazer com que essa alma se perca por isso que eu digo amem Nossa Senhora ao máximo que puderem tornem Maria Maria Santíssima propícia favorável a vocês por uma vida de amor perfeito a ela sobretudo amem as almas que Nossa Senhora mais prefere são aquelas que mais amam ela própria disse aqui isso várias vezes numa mensagem as almas que eu mais amo são aquelas que mais me amam prefiro as almas que tem maior amor porque o que eu procuro é só o amor Jesus disse também a irmã Consolata Betrone minha filha o que eu quero de ti é unicamente o ato de amor não quero mais nada de você quero apenas o ato incessante de amor procuro o amor busco o amor nas almas mas só encontro soberba só encontro palavras e não encontro amor de fato em você minha filha o que eu quero o que eu busco é o amor então dê-me o ato de amor incessante e você terá me dado tudo tudo o que eu quero porque o que eu quero é o amor ame ame intensamente ame com amor ágape né termino com um exemplo essa semana eu não sabia né disso conversando com o vini né o meu filhote e conversando com ele né que eu converso muito com ele quando eu tenho tempo né porque aqui é muito corrido mas as vezes eu converso um pouquinho e eu procuro saber como é que era antes né de você vir como é que era a sua vida o que você fazia o que você gostava né então as vezes naqueles cinco minutinhos ali a gente bate um papo e aí ele falando pra mim né perguntando pra ele como é que como é que era como é que era a vida dele antes né esses dias também eu subi no terceiro andar onde vai ser um dos quartos vai ser dele tava lá mostrando pra ele como é que vai ser como é que tá ficando e tudo aí falei e aí você tá ficando contente feliz aí ele falou que sim e tudo perguntei pra ele e aí como que é como que era a sua casa lá onde você morava com seus pais né aí ele foi me contando que era assim que era assado né que primeiro começou menorzinha né depois o pai dele foi trabalhando foi aumentando mas eu fiquei sabendo de uma coisa que eu não sabia né ele disse que a casa dos pais dele não está terminada ainda né as paredes ainda não foram terminadas pintadas né ainda tá assim dá pra ver o bloco que nem aqui né na parte de baixo da capela que ainda não tá revestida que vou revestir em breve né o telhado né também precisa de reparos precisa de conserto né porque quando chove né tem goteira e eu sei o que é isso porque na minha casa quando eu era criança né era pura goteira minha mãe não tinha dinheiro pra consertar meu pai pôs tudo a perder né a mercearia que minha mãe tinha o dinheiro ele esbanjou tudo com bebida com mulheres acabou com tudo a gente é passava muito aperto muito né eu me lembro que teve natais que todo mundo tava comendo lá seu sua ceia né seu peru que é aquele cheiro de comida delicioso da vizinhança né e em casa só tinha arroz a minha mãe não conseguia nem comer aquilo ela chorava e ela perguntava pra mim se eu aceitava comer e eu dizia que sim que eu aceitava nesse ponto eu era uma criança muito humilde eu falava não eu como sim mãe pode me dar aqui que eu como muito obrigado e ainda rezava e agradecia a Deus e aquilo ali era todo dia quando tinha um ovo era era porque a coisa tinha melhorado muito entendeu por muito tempo acho que uns quatro anos foi só arroz 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 todo dia natal ano novo todo dia era só arroz não adiantava eu ia pra escola comia só arroz eu me lembro que na hora do intervalo eu não conseguia nem comer a merenda porque o cheiro da merenda embrulhava meu estômago e eu vomitava porque eu tava tão fraco e o meu estômago tão assim enjoado com aquele arroz que eu tinha comido que só de sentir o cheiro da merenda eu vomitava eu não conseguia nem comer de tanta fraqueza né mas a gente continuava indo em frente em momento algum a gente brigou com Deus a gente reclamou eu nunca reclamei nunca falei né que nunca briguei com Deus por causa disso dessa situação e a nossa casa era toda cheia de goteira quando chovia minha mãe tinha que colocar um plástico em cima da cama da gente porque era pura goteira e panela pra tudo quanto é lado né não tinha nem aonde ficar no começo antes daquilo lá a gente a gente nem tinha onde ficar a gente passava a noite inteira acordado com aquela água caindo em cima da gente né e o Vini falou que o telhadinho né da casa dele lá também tinha esse problema né e aí eu fiquei pensando nossa ainda continua da mesma forma eu fiquei pensando nossa o pai do Vini né a mãe dele né ajudam tanto aqui o santuário ajudam tanto o mosteiro não é de hoje né as vezes que eles me entregaram no envelopinho né a contribuição deles e juntando tudo daria pra eles terem arrumado a casa deles tirado as goteiras do telhado trocado o telhado terminado as paredes terminado a casa feito um outro chão né enfim ter colocado um forro uma laje na casa teria dado teria dado mas no entanto né ao invés de pensar em si eles preferiram pensar em nossa senhora em primeiro lugar no santuário e em mim também né pra poder eu sair da friagem que eu passava aqui em cima com as janelas abertas aqui né sem vidro tendo uma pneumonia atrás da outra e tanta coisa infecção as doenças que eu tive por causa disso que enfraqueceram a minha resistência né física o imunológico pra eu sair dessa situação de sofrimento né e poder dormir num quarto com uma janela fechada sem a friagem que faz aqui né ele o pai do Vini né deixou de melhorar a casa dele arrumar a casa dele pra poder me ajudar a fazer um quarto fechado sem friagem pra mim pro Marcos de Paula pro Augusto pro Leandro que já mora aqui também então eu falei até pro Vini seu pai tem um amor ágape acho que nem sabe que ele tem porque só quem tem um amor ágape faz isso só quem tem um amor ágape faz isso viu deixa de fazer algo pro seu próprio bem para fazer pelo bem do próximo né e olha que eu não sou filho dele eu não sou parente dele eu não sou nada dele eu sou apenas o superior do postulante do filho dele né do postulante Vinicius que é filho dele né sou vidente de nossa hora mas eu não tenho parentesco de sangue com ele e olha o que faz por mim faz muito mais por mim né do que muita gente que deveria fazer o que ele faz e não faz que já foi muito até mais beneficiada por mim do que ele não faz não faz isso entendeu até gente que teria o dever de fazer o que ele faz para me ajudar e não faz isso não faz então eu fiquei muito tocado por isso eu não sabia essa semana que eu fui saber e só fui saber porque eu apertei muito o Vini que se não ele por si mesmo ele não fala nada nunca me falou nada nunca também reclamou né nunca também falou ah meu pai deveria guardar o dinheiro para arrumar a casa dele lá né ao invés de dar não pelo contrário entendeu Vini sempre vem com aquele mesmo sorriso nos olhos fala olha meu pai mandou essa ajuda essa ajuda aqui para o mosteiro já perdi as contas das vezes que ele faz isso e sempre faz com um sorriso nos lábios não é de hoje porque o Vini me contou também que o pai dele é lavrador sempre a primeira lavoura de todos os anos o resultado sempre é tudo para o santuário e a mão do Vini é toda calejada entendeu esses dias eu olhei para a mão dele eu falei assim o que é isso aqui aí vi um monte de calo na mão dele aí falou ah isso aí é os calos né que eu peguei na mão trabalhando na lavoura junto com o meu pai que ele começou pequenininho então você imagina um menino né uma criança de nove dez aninhos ou até menos que isso não sei quando que ele começou ir com o pai dele para lá mas ele ajudava o pai dele na lavoura até a semana de vir para cá ele estava ajudando o pai dele na lavoura esse menino com as mãos todas calejadas da inchada plantando uma lavoura junto com o pai e depois que vendeu aqueles tomates aquilo ali que eles plantaram os legumes que plantaram o dinheiro que o Vini poderia guardar para ele o pai dele poderia guardar para ele também não eles vieram e deram tudo para Nossa Senhora tudo para esse santuário tudo para mim trabalhando trabalhando na inchada no sol ardente eu reparei nas mãos do pai do Vini quando eu falei com ele mês passado as mãos dele também todas calejadas grossas da inchada e também as manchas que ele tem no rosto que é as manchas de quem trabalha no sol porque a minha avó trabalhou no sol muito tempo da vida dela e ela tinha as mesmas manchas que é das queimaduras do sol ardente inclusive a minha avó teve câncer de pele por causa disso mas eu rezei e pedi a Nossa Senhora e Nossa Senhora curou ela e ela não morreu disso então eu imagino entendeu esse pai e esse menino no sol ardente trabalhando na inchada plantando uma lavoura colhendo aquilo e todo o trabalho que dá para plantar automático porque não é só plantar jogar na terra e nasce dá tem que saquear tem que passar remédio para não dar praga tem que podar né você tem que cuidar da planta porque senão não dá certo perde tudo que você planta tudo tudo você vive mais no tomateiro do que na própria casa o tomateiro vira sua casa a lavoura vira sua casa você não pode descuidar um minutinho senão estraga tudo que você planta e esse menino lá com o pai com as mãos calejadas da inchada trabalhando para a nossa senhora trabalhando por mim aqui nessas paredes aqui dessa capela está o suor deles entendeu o resultado do sacrifício do trabalho deles no concreto dessas colunas que eu enchi com baldinho né eu, o Marcão o Augusto a gente enchi isso aqui com baldinho até chegar em cima um dia me deu uma eu estava tão fatigado de encher essas colunas me deu uma fraqueza assim o balde de concreto virou todo em cima de mim eu caí no chão fiquei todo lavado de concreto aí até um senhor que trabalhava aqui que já morreu seu Vicente né aquele jeitinho dele ele não sabia ler nem escrever mas era uma pessoa boa pra caramba e ele veio dizer pra mim ô seu Marco descansa um pouquinho o balde virou em cima do senhor descansa o senhor não está aguentando descansa um pouquinho aí eu falei pra ele não dá seu Vicente eu tenho que continuar isso aqui não posso parar mas descansa só um pouquinho toma uma aguinha pro senhor melhorar me deu um copo de água né você vê nessas colunas aí nesse concreto tá o suor deles desse pai desse filho nesse mosteiro né tá o suor deles tá o sacrifício deles o trabalho deles a mão calejada deles na inchada né aí quando eu soube disso eu falei assim meu Deus eu não acredito onde é que eu tava que eu não sabia de tudo isso né eu falei nossa a próxima vez que o senhor Joaquim vier aqui no santuário eu vou fazer um andor eu vou carregar ele porque é um santo só um santo pode fazer um negócio desses entendeu você deixar de fazer pra você as coisas arrumar a sua casa pra poder ajudar uma outra pessoa entendeu que como dizia no filme né nossa senhora cuidou daquela menina criou aquela menina órfão ela não tinha obrigação de fazer aquilo ela fez por amor por puro amor aí você vê o amor ágape e a mesma coisa né é o que o pai do vinho faz faz comigo ele não tem obrigação nenhuma entendeu e no entanto me ajuda tanto em silêncio nunca me falou nada danado nunca me pediu nada também por causa disso em troca ó eu ajudo você eu deixo até de arrumar minha casa pra poder ajudar você fazer o almoceiro vem aqui você tem que me atender você tem que falar comigo você tem que dar atenção pra mim tratamento especial me tratar com mordomia você tem que rezar por mim você tem que fazer tudo que eu pedir tudo que eu quiser nunca me pediu nada 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 e todas as vezes que eu falei com ele que infelizmente por causa da correria não dá pra falar muito todas as vezes que eu falei com ele a única coisa que ele fez foi só me agradecer não pediu nada só me agradece por tudo pelos cenáculos pelas aparições por tudo que eu faço pelo vinho pelo filho dele nunca me pediu nada absolutamente nada é uma pessoa que eu posso chegar perto dele que eu não eu não tenho preocupação aí essa pessoa vai começar a me pedir um monte de coisa vou cair fora dela não pai do vinho não me pede nada não me pede oração não me pede graça favor atenção tratamento especial mordomia entendeu não me pede nada absolutamente nada só agradece só agradece 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 conta dos cenáculos também conta né das pessoas que estão se convertendo conta das maravilhas que Nossa Senhora está fazendo porque ele continua lá divulgando né mais que ele pode as mensagens de Nossa Senhora só conta coisa boa por isso é uma pessoa que quando eu olho assim entendeu eu quero correr para o abraço com ele porque eu sei que vai ser a coisa mais gostosa do mundo aquela conversa porque não não exige nada de mim não me cobra nada e como eu disse poderia fazê-lo pelo tanto que me ajuda mas não faz entendeu não faz nunca fez entendeu tem pessoa que eu já vejo assim já falo vou cair fora já vai começar a me cobrar cobrar as coisas e caio fora entendeu porque eu estou num ponto de estresse tão grande que o médico disse para mim se afaste de pessoas cobrativas você não pode aumentar o seu estresse senão vai sair desse nível azul que está aqui e vai passar para o amarelo e para o vermelho rapidinho e daí o seu problema de saúde vai piorar então se afaste de dois tipos de pessoas as que te dão dor de cabeça e as pessoas cobrativas entendeu pessoa cobrativa eu caio fora entendeu não não vou deixar piorar minha saúde não entendeu e fico do lado das pessoas que não me cobram nada dessas eu com essas eu gosto de conversar eu gosto de falar porque eu sei que não vão me cobrar não vão me pressionar entendeu eu não posso ter esse tipo de estresse e o pai do Vino é uma pessoa que nunca me cobrou absolutamente nada poderia fazer e nunca fez nunca também me falou das dificuldades que ele tem lá e nunca disse assim eu ajudo tanto você eu ajudo tanto Nossa Senhora fala lá para ela resolver meus problemas e ajudar eu a terminar minha casa nunca falou também nunca 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 então eu fiquei emocionadíssimo eu esperei o Vino e saí depois quando eu estava sozinho eu chorei e eu falei para Nossa Senhora né ai minha mãe né me ajude né a amar essas pessoas né tão maravilhosas agora eu acredito que existem anjos não só no céu mas na terra mas na terra também de carne e osso sem asas e eu vi eu conheci dois anjos né um se chama Joaquim e outro se chama Vinícius que estavam lá numa lavoura no sol ardente trabalhando na enxada chão duro por essa obra da Senhora por esse santuário por essa capela por mim né que não mereço que sou só pó e cinza agora eu vi que não existem só anjos no céu não os que eu já vi que apareceram pra mim existem na terra também não tem asas não voam mas a beleza deles não perde em nada pros do paraíso o amor deles não perde em nada pros do paraíso me ajude a amar esses anjos me ajude a amar essas pessoas que tem essa capacidade tão grande de amar amar de se doar e sem tocar trombeta sem que a mão direita saiba o que a esquerda faz sem cobrar nada ou seja um amor ágape puro que encontra toda a sua alegria só em se doar 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 e não quer nada em troca me ajude a amar essas pessoas santas de verdade me ajude e me ajude a agradecer com a minha vida não com palavras com a minha vida por um bem tão grande que eles fazem pra essa obra de salvação da senhora por mim que não mereço não mereço mesmo né eu eu sei que eles devem estar constrangidos por eu falar isso aqui em público mas eu me senti obrigado a falar porque é um exemplo de amor muito grande muito grande mesmo viu também né seu José Anselmo dona Ruth que também me ajudam tanto nunca falaram nada nunca também me cobraram nada são outros anjos também meu pai Carlos Tadeu né que batalha lá também tanto esses dias quando ele veio no final de semana passada ele me entregou né uns 3, 4 mil pra obra aqui do mosteiro e não fala nada pra ninguém entendeu é um verdadeiro pai que me ama me ajuda em todos os sentidos no espiritual e no material também né com tudo que ele faz lá pra poder me ajudar e também não cobra nada né é um amor ágape puríssimo puríssimo né e a propósito viu pais quero te agradecer por isso e dizer conte comigo eu vou te agradecer com a cruz continuando a oferecer pelo senhor todos os sacrifícios que eu posso a dor de cabeça a noite que eu também ofereço pelo pai do Vini depois que o Vini me contou isso daí comecei a oferecer pelo pai dele todo dia minha dor de cabeça todo dia esse sacrifício e vou oferecer pelo senhor também os novos problemas né que surgiram além dos rins agora meu problema de má circulação da perna machucada que ficava só do joelho pra baixo né agora subiu né e tá inchou toda a perna virilha um monte de outras partes de outras coisas e essa semana né foi foi difícil fazer a imagem foi eu tive eu nem sei como é que eu tava ali outra pessoa no meu lugar tava desesperada atrás do médico pra se livrar daquela dor ou deitada mas ali não ia estar mas eu aguentei firme e oferecendo por Nossa Senhora né aí tá me forçaram né ir no médico eu tive que ir aí tá cheguei lá o médico já botou um aparelho na minha perna na mesma hora o aparelho já fez um ruído lá aí ele falou isso a perna tá não sei o que lá falou um termo médico lá que eu não entendi aí falou pode fazer um ultrassom aí porque eu vou precisar ver o que que tá acontecendo na sua perna e tomar as providências logo pra não deixar acontecer ver se é uma trombose interna ou se não é não deixar acontecer porque se for se for você vai ter sérios problemas né então mais problemas à vista já me deu um remedinho né pra tomar por três meses e depois ele vai trocar por outro né mas já vi que eu vou ter que ficar com esse com essa nova cruz por muito tempo até talvez pro resto da vida né mas seja o que Deus e Nossa Senhora quiserem isso tudo eu já tô oferecendo pelo Senhor viu essa semana graças a Deus eu pude oferecer muito sacrifício com essa perna pelo Senhor com essa virilha com tudo inchado pro Senhor mas muito mesmo viu não conseguia nem dormir direito por causa da dor de cabeça porque doia lá e doia embaixo também doia tudo então ofereci muito viu pai e tô muito feliz viu tô muito feliz com a minha perninha inchada e até já falei pra Nossa Senhora ó viu só faz o remédio de controlar aí mais ou menos de dia pra eu poder né conseguir trabalhar fazer as imagens pra senhora mas não tira minha perninha inchada não viu deixa a perninha inchada aí pra eu oferecer pro meu pai né por outras pessoas também que precisam deixa ela aí que eu tô muito feliz com a minha perninha viu com tudo inchado deixa aí né e vou continuar oferecendo pelo Senhor sempre viu sempre pai pode contar com isso viu seu filho vai provar a gratidão e o amor ao Senhor com a cruz não é com palavras não com uma cruz bem dura bem nua bem crua bem dolorosa sem consolação viu e as graças eu tenho certeza certeza que vão ser estrondosíssimas pro Senhor porque a Nossa Senhora me disse assim esse é um bom sacrifício ofereça pelo seu pai porque vai é vai reverter né em copiosas graças pra ele falei assim mas é pra já né então eu tô muito feliz com esse novo problema que surgiu não vou pedir a Nossa Senhora que me cure hoje eu tive oportunidade aqui mas eu não pedi e eu não vou pedir e eu vou oferecer tudo isso pelo Senhor vou te provar minha gratidão não é com palavras não nem com obras mais vou provar com cruz porque eu te amo muito pai você é muito especial pra mim um dia Nossa Senhora vai te dizer vai te mostrar vai te fazer sentir isso aí o Senhor vai entender o que eu digo ninguém nesse mundo é mais importante eu amo mais que o Senhor o Senhor é tudo pra mim viu e também pelo seu Joaquim pai do Vini eu também vou provar minha gratidão a ele também não é com palavras nem com obras não vai ser com cruz vai ser com dor oferecendo a dor por ele que aliás é muito amado por Nossa Senhora recebeu uma grande graça esses dias viu ele tava trabalhando numa fazenda lá que era de um senhor né e queimou lá um pouco lá o mato pra poder fazer uma lavoura uma plantação e outros dois moços ou três não sei estavam queimando em outro lugar aí a polícia do meio ambiente foi na hora lá foi na hora né e daí ele pediu pra Nossa Senhora que se Nossa Senhora ajudasse né que não não desse nenhum problema pra ele que ele viria e ajudaria com mais uma soma o santuário Nossa Senhora ajudou que não aconteceu nada com ele e vocês não sei se vocês sabem mas com a com essas leis aí novas que esses comunistas fizeram quando essa polícia vai no lugar onde tá queimando o mato essas coisas assim dá voz de prisão pra todo mundo pro dono da fazenda pra quem é responsável pra quem tá trabalhando na hora vai todo mundo preso todo mundo e dá processo multa caríssima entendeu e a pessoa tem que pagar fiança pra sair da cadeia senão não sai não é considerado um criminoso a pessoa tá planta tá queimando aquilo ali pra plantar pra produzir legumes frutas pra sociedade pro bem da sociedade brasileira mas é considerado um criminoso só porque tá queimando um matinho entendeu que não serve pra nada e dá problema pra todo mundo e eu não sei como é que eles não prenderam o pai do Vini viu foi um milagre de nossa senhora porque uma vez vieram aqui por causa da capela que a gente tava fazendo queriam prender a gente aqui entendeu coitado do Augusto quase que foi preso é no meu lugar e deu processo multa só nossa senhora pra nos ajudar entendeu a sair daquela tribulação terrível conseguimos mas a gente sofreu muito inclusive a minha saúde se deteriorou muitíssimo por causa daquele sofrimento que nós tivemos né a gente não fez nada de mal nada e no entanto nos perseguiram né e nossa senhora mostrou o grande amor que tem pelo pai do Vini né livrou ele disso desse grande problema dessa cruz e livrou o Vini também né a mãe do Vini imagine como ela ia sofrer com o pai do Vini preso imagine como o Vini ia sofrer vendo o pai preso inocente sem ter feito mal a ninguém vendo a mãe sofrendo sem o pai dele lá nossa ia ser uma tribulação tão grande meu Deus do céu e nossa senhora tirou a cruz dos três na mesma hora e o pai do Vini bom como é né na mesma hora já veio agradecer a nossa senhora ontem trazendo uma nova ajuda pro santuário dela aqui né agradeço seu Joaquim de coração viu vai ajudar muito esse mês aqui a sua ajuda porque nós vendemos bastante imagens mas ainda não é o suficiente não foi o suficiente né pra todas as despesas do mês e a sua ajuda vai nos ajudar muito que nossa senhora lhe pague então vocês vejam amar é isso é se doar cada vez mais sem querer nada em troca e as almas que nossa senhora mais prefere são aquelas que mais amam que sabem amar você pode não saber muito você pode não ser uma pessoa muito instruída como os apóstolos também não eram né mas se você souber amar muito pra Deus isso será o suficiente pra que através de você ele faça as suas maravilhas ele faça o seu plano de amor acontecer e ele instaure o seu reino de amor nessa terra por isso hoje na festa da assunção somos convidados por nossa senhora a levantar o olhar como ela falou aqui na aparição pra aquela né que foi arrebatada ao céu pela força do seu amor no começo das aparições as pessoas me perguntaram qual foi a doença né que matou nossa senhora eu disse nenhuma doença matou porque ela não morreu e nunca ficou doente então o que foi que levou nossa senhora para o céu o amor foi o amor que levou nossa senhora para o céu o desejo ardente de estar ao lado do seu filho junto do seu filho junto com Deus para sempre esse desejo foi tão ardente tão ardente que cortou o laço que aprendia a essa terra e por isso ela foi não só com a alma mas com o próprio corpo também para se unir com o seu tesouro com o seu tudo para sempre o amor foi a força que levou nossa senhora para o céu na sua assunção tem gente que diz assim que foram os anjos o poder dos anjos que levaram nossa senhora para o céu certíssimo os anjos vieram realmente buscá-la no túmulo mas não foi o poder dos anjos que levou nossa senhora ao céu foi o poder do seu amor do desejo de estar com Deus para sempre e também o desejo de ir lá à direita do rei com todo o poder de rainha do céu e da terra nas suas mãos socorrer e amar seus filhos foi esse o poder que levou nossa senhora em corpo e alma para o céu e será este poder também que no dia da nossa morte nos levará levará nossa alma assunta também ao céu se nós tivermos amado como nossa senhora amou então todo bom filho quer ser como a sua mãe sejamos como a nossa mãe sejamos amor e então seremos belos como ela cheios de amor como ela irresistíveis como ela e atrairemos todos os corações não para nós mas para através de nós chegarem a ela e chegarem a Deus o amor eterno e então nós realizaremos verdadeiramente o plano de Deus o plano da salvação do Senhor na nossa vida que nossa senhora virgem assunto ao céu em corpo e alma nos dê hoje no dia da sua festa e sempre a sua chama de amor para que nós saibamos amar e neste amor caminhemos todos os dias nesta terra com o nosso olhar voltado para o céu amém